Por telefone, ele negou as acusações. Eu nunca fui um técnico legal. Eu fui um técnico sempre muito rigoroso, às vezes até demais. E acho que, por outro lado, eu tive um problema de ser um cara que muitas vezes misturei, de achar que eu era mais do que técnico. Eu achei que eu podia ser um amigo, que eu podia ser um pai, que eu podia ser qualquer outra coisa. Então isso, talvez, tenha dado uma margem de interpretação errada para cada um deles. Mas, a ponto desse tipo de acusação, eu não tenho o que falar. Eu acho que eles vão ter que provar. Eu sei que eu tenho a minha consciência limpa, que eu nunca estuprei ninguém, que eu nunca molestei ninguém no intuito como está sendo colocado, entendeu?